Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área Hoje eu vou na loja de um brother meu, que ele vai, ele na verdade reformou lá, né, reinaugurou E eu vou lá fazer uma presença VIP É mentira! Vou lá tirar umas fotinhas pra ele, pagar de modelo E vou levar vocês pra conhecer a loja dele Pelo que eu vi nas fotos ficou bem legal, né, mas, meu, acompanha aí Vou aproveitar que tô sem camisa, pá, e vou ver o meu peso Já faz quase um mês que eu não me peso Eu tava com 68kg, vamos ver se aumentou Lógico, não vou mostrar pra vocês, só daqui a dois meses Mas vamos ver se a gente já subiu um pouquinho o peso, né Opa! Caralho! Tô gostando de ver, hein É isso, acompanha aí que vocês vão ver o jeito que o pai vai chegar daqui a dois meses Depois fazer aquele cut cabuloso, ficar na trinca e só manter o shape Vou passar lá na casa do Rodrigo que ele vai junto com a gente Dito que ele é gastão, ele vai comprar uns panos também Conheço Mas é isso, galera, acompanha aí, tamo junto Tchau, 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 tchau Pegar o Rodrigo aqui rapidão Ele vai encostar lá também, né Como eu falei pra vocês Espero que ele não me deixe plantado no ponto, esperando E o bichinho enrolado Nossa, velho Tomara que ele tenha trago a lupa dele Apesar que ele fica puto, né, quando eu pego ela Mas não dá não Ó, quer ver? Não falei? Não tá no ponto, quer ver? Filho da puta Ah não, tá sim Ó o bichão lá sentado Ó o jeitão Ó o jeitão do bichão Ah, produção tá milhão, né, fio? Maralho, o bichão tá gravando é tudo Tá ligado E vamos encostar lá? Encostar, né? Tomar aquele lanche, comprar outro carro Caraca, velho, tem as pernas lisinhas, hein, mano? É, pô Ai, que delícia Ô, você vai comprar o celular? Não, mano É que ela deu pau Eu comprei o celular, né, mano, pô Eu não consigo conectar no e-mail Ô, cadê a lupa? Cadê a lupa? Não trouxe não Ah, mentira, velho Não trouxe não Ô, vamos voltar lá pra pegar? Você é louco, aquela lupa, aquela lupa, mano Foi feita pra mim, ô Rodrigo Eu tava até falando aqui pra galera, mano Eu vou pegar a lupa do Rodrigo e vai ficar puto Mas foda-se, mano Não foda, né Vamos voltar lá pra pegar? Não, oxe, eu vou lançar ela ou não vou, não? Não, lança, pega ela Vamos lá, vamos lá Caralho, tu vai, caralho Tu é brabão mesmo, hein, pô Ah, velho Vou levar a lupa Eu sei nem gravar, pô Então, é... Esse brother meu Ele já inaugurou aquela loja Tá gravando? Tá gravando É, eu deixei no modo econômico Eu quero ficar desligado Porque tá gravando Então, ele já inaugurou essa loja Já uma cota, já, ô Rodrigo Aí, tipo, ele deu uma reformada lá É loja do quê? Loja de roupa Tá até vendo Lançou ele sozinho, essa loja aí? É Ele e um parceiro dele? Eu acho que é... Ah, tá ligado na dele, né Caralho, da hora, hein Então Vamos lá fazer uma presa Oh, ele chamou pra tirar umas fotos lá Pra você tirar umas fotos? Você vai virar o... Ah, né, pô, tá maluco O pai tá estourado, esquece Caralho, é personal Não, é youtuber a porra toda Nossa, mas tomou no cu aqui, velho Mano, só vai, veado Começa aí Vai devagarzinho, foda-se Porra, grandão É, tá ligado É, tá ligado Vem com o bração pra fora O geral fica parado É, porra Olha, eu me pesei lá Lá em casa eu subi uns que nem já É? Vai com conta Ah, não vai lá Ainda O pai deu assistência, né, porra? Mano, você também anda de modoca É um fogadão Aí é bonito, né? Mas eu tô de volta agora Tá firmeza, vamos lá pegar a lupa Acompanha Ih, caralho Então vai, anda na lança, porra Então é isso aí, galera Vamos lá pegar a lupa lá na casa do Rodrigo rapidão A gente vai mostrar pra vocês já Como vai ficar a loja do parceiro, compreza? Acompanha aí Fora que eu tô louco pra soltar um som E eu não quero ser derrubado Pelo YouTube Se você lançar um som É... Não, calma aí Olha esse som, na moral Esse, esse Eu sou o mestre dos barros Rodrigo, solta a lupa Não, não, não Você tá com um carro, você tá todo estiloso Você tá com um carro, você tá com a nave, mano Eu sou ninguém, mano Não, 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 não Se liga, turma Não, não, na moral Não, não, na moral Na moral, na moral O que? Solta aqui lá, daqui lá, daqui lá Solta a lupa Nem contendo que é aqui lá Solta aí, filho Solta aí Solta a lupa aí Pô, Rodrigo O bagulho é o que pedi, mano É verdade Ó, dá aqui o bagulho Aí, caralho Pô, agora eu tô feliz não Calma aí Eita, pô, agora sim Agora eu já bem sujo de verdade Caralho, só não toca como Grava daí, grava daí Só grava só o pai tocando, filho Tá gravando? Tá, lógico que tá Você acha que eu vou registrar esse momento? Nossa, já que na frente já, filho Aqui? É, virando a direita aqui Galera, chegamos aqui Só vou manobrar aqui rapidão Vai um lugarzinho pra deixar o carro Não sei como é lindo ali, verdade Aí eu vou falar pra ele apresentar pra vocês a loja O lugar certinho aí Aí quem quiser comprar uns panos de qualidade Só gostar Chegamos aqui na loja do parceiro E fiquem ligados aí Que eu vou mostrar como que ela tá É isso aí, acompanha, rapaziada I need you like I need air to breathe I need you to save me from me I'm caught in your wave I'm drifting in the rain I need you to save me Please don't let me drown Please don't let me drown Please don't let me drown I need you to love It doesn't make cause of your suffering Wow Give me all of your lies Cause you're my demon in disguise I learned to love to catch you Galera, chegamos aí na loja do parceiro Fiquem ligados Fiquem à vontade aí Explica pra galera Onde você se localiza Onde você vende aqui Fiquem à vontade, irmão Bom, primeiramente, boa tarde É o seguinte A loja fica localizada aqui no Vila Calô Na Rua Projetada Próximo ao Rio Capela Horizonte, Jardim Jacira Quem quiser seguir a gente lá no Instagram Lá é Arroba, underline, impere um store Com dois ovos, tá? Você pode ver aqui A gente tem variedade de produtos Desde produto masculino Camiseta, bermuda Variedade de tênis Aqui também tem o suede O de rodadinho Também a gente trabalha com moda feminina Trofe, de bode, calça Cardio, né? A gente já tem todos os modelos A gente também trabalha com Tênis originais da pimenta doce Também vai estar chegando Na próxima remessa Sal e pimenta Que o pessoal gosta bastante E assim, a gente também trabalha com prata Começamos a trabalhar com prata italiana Tá bom? 925 Não enferruja Não oxida Tá bom? Boné Então assim, a gente trabalha com variedade de produtos E aí, se você quiser Tá vendo Conhecer a nossa loja Rota Rio de Janeiro Estamos localizados na rua Projetada Próximo ao Jardim Capela Horizonte Jardim Jacira Crispim Fica localizada no Calu, tá bom? Tamo junto Ah, seguinte Ganha até uma camisa Se liga só Camiseta na da Hurley Top O Rodrigão também já adquiriu a sua Peguei uma camisa Isso aí daqui estiloso, tá ligado? Pode ter a calça Pô, vamos dar um olhinho no shopping ainda, hein? Vai estrela não, filho? Hã? Já sai com ela já Ah, tá E aí, bichão Que que é isso, hein, filho? Tá na hora Você é louco, tá alinhado, velho Agora, na moral, velho Vamos dar um olhinho no shopping Tô com uma comida porra, agora Bora, vamos comer pra cá Na moral Vamos dar um prejuízo agora no shopping Então é isso aí, galera Vamos sair sem rumo Ô, Rodrigo, você tá atrás do celular, né, mano? O seu deu pau, é? Quebrei no martelo, velho Quebrei no martelo Você quebrou no martelo porque Cheio de ódio Cheio de ódio, mano Ele tava travando? Eu tava tentando desbloquear ele Aí ele não ia Tava dando bloqueada Vai tomar no cu, né? Galera, é isso aí Espero que vocês gostem do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis